Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte com, agora é o Assir Antão, e eu estou lembrando a você que a Metropax está esperando o seu telefone, 0800-726-0140. Eu sempre quando falo da Metropax, muita gente fala assim, isola irmão, e tal, gente, escuta aqui, você já teve que financiar um sepultamento numa hora difícil? Muitas famílias perdem o ente querido e todo mundo está em frangalhos, inclusive financeiramente. Agora, quem tem um plano funerário é outra coisa, isso é uma necessidade que todos nós temos, então ligue para lá, 0800-726-0140, falo da Metropax porque eu conheço a Metropax, 0800-726-0140, está legal? Pois é, Patrícia, e eu anunciei que teve um casal que, nesse fato que nós estamos falando aqui de adoção, com um casal que adotou um filho, né, e depois a mãe biológica que é o filho de volta. É isso mesmo, estão aqui, que prazer recebê-los, Válvio e a Lia, não é mesmo? Os pais da Duda. Isso, o prazer é nosso, Patrícia. Pois é, quer dizer que aconteceu isso, vocês fizeram a adoção e agora a mãe biológica quer o menino de volta, a menina de volta. É, nós estivemos na fila, né, pra adoção, cumprimos todos os protocolos legais da adoção e seis anos e meio depois o juiz nos chamou e nos entregou a nossa filha. E quase três anos depois nós recebemos uma ordem que a gente deveria devolver a filha para os genitores. Sim. E depois disso é que começou uma batalha judicial pra que isso não acontecesse, porque não existe isso de uma mãe devolver uma filha depois de três anos. Isso não existe. Aí nós começamos uma batalha judicial pra poder inverter essa situação. Se bem que, na verdade, durante todo o processo, a nossa filha nunca saiu de perto da gente. Ela continuou com a gente todos os anos. Inclusive, ela fez dez anos agora, dia 15. Aham, pois é. E aí, doutora Ana, como é um caso, é inusitado esse caso? É atípico, mas não vou falar que nunca aconteceu. Nós trabalhamos muito, né, doutor Romulo, doutora Mariana, e eu estive com eles nesse processo. Foi realmente uma série de situações atípicas que aconteceram dentro da instituição de acolhimento, com os genitores, com algumas pessoas que estavam por trás, né, do desejo de ter aquela criança tão pequena, que acabaram virando uma bola de neve, né, Valby Liamar? Que acabou trazendo essa disputa judicial que foi durante cinco anos, né? Eu costumo dizer até que o caso da Duda foi um caso emblemático, né, gente? Ele teve uma repercussão nacional e eu acho que ajudou, assim, muitos pais também, né? Porque nós temos várias perguntas aqui. Uma delas é até do lado do Jorge, ele que é de Caeté. Ele pergunta, Patrícia Joe, como os pais adotivos podem perder o pátrio poder? É uma pergunta do Jorge. E é muito interessante porque a Liamar, até onde eu acompanhei na época, ela seguiu todos os passos, né, todos os requisitos da lei. E aí, mesmo assim, houve essa batalha judicial. E é muito interessante, assim, como que assim, como é que é isso? A pessoa entra numa fila de adoção, tem todo o período gestacional, está aguardando a criança chegar, a criança é recebida, já está na casa, já tem a irmã, já tem os pais, os tios e de repente... Eu fico muito assim, eu fico assim, um pouco apavorado com a posição da justiça, não é verdade? que é qualquer tipo de doação, você faz sobre, vamos dizer assim, sobre a paternidade da justiça, né? Porque passa por um juiz, passa por um próprio juiz querer fazer a devolução. E é difícil, né, irmão? Você lembrou bem aí. Eu acho que a grande falha do processo... Se eu ouvi várias falhas, uma delas foi da justiça. Tem uma abertura aí na justiça, que é a morosidade da justiça em definir a situação das crianças que estão obrigadas. É, isso é muito difícil, todo mundo reclama isso, né? Exatamente. Então, assim, até que existe uma lei que, a doutora Ana, melhor para falar isso, existe uma lei que delimita esse prazo do juiz, mas não é cumprido. Não é cumprido. Então, assim, a criança às vezes fica, como o caso da nossa filha, ficou quase dois anos no abrigo. Então, nesse período de dois anos, muita coisa acontece. E olha para você ver, com dois anos, ela dá saúde lá a uma criança. Agora, e crianças que ficam lá sete, oito, nove, dez, doze anos, sem ter a situação resolvida? Quanto mais velha, né? As pessoas querem adotar e não conseguem. Não conseguem. Eu conheço muito caso desse tipo, né? Agora, eu acho, assim, que toda criança adotada deve, o pai, os pais adotivos, devem falar a verdade, né? Que você é uma criança adotada, que mamãe, né? É como se você tiver saído da barriga da mamãe, você saiu do coração da mamãe, tal, tal. Para a criança nunca, nunca viver com essa mentira, porque um dia acontece muitas das crianças que se tornam adultas, né? E querem conhecer o pai e a mãe, a verdadeira pai e a verdadeira mãe e a pai. A verdade em tudo na vida é a melhor solução, né? É a melhor solução. É a melhor. É, nós temos uma grande amiga da gente que foi presidente da Angade, né? E hoje faz parte da diretoria ainda, que é a Suzana Schettini, a esposa do doutor Luiz Schettini, os dois ministros nessa área de psicologia e tal. E ela sempre nos orientou que não mentisse. Como que está a Duda hoje, gente? Depois disso tudo, ela sabe toda a verdade, ela acompanhou tudo, né? Nós sempre optamos por falar a verdade para ela. É claro que você fala a verdade para a criança na medida do entendimento dela. É claro. Não dá para eu chegar para uma criança de 5, 6 anos e contar uma história toda que ela não vai entender, né? Então, na medida do entendimento dela, nós fomos falando para ela aos poucos toda a situação dela. E, assim, a gente tem que entender, nós, pais por adoção, temos que entender que todas essas crianças têm uma história e a gente tem que respeitar a história delas. Então, a minha filha, na verdade, ela tem mais seis irmãos. É uma realidade. Eu não vou mudar isso nunca. Então, o que acontece? Nós, depois que o nosso processo foi finalizado, nós chamamos a nossa filha, reunimos a nossa família, né? Eu tenho duas filhas e contamos tudo para a Eduarda. Falamos tudo para ela. No início, ela ficou um pouco assim, demorou um pouquinho para poder entender e aos poucos ela foi me perguntando. O que ela tinha dúvida, ela foi perguntando. Hoje, ela tem contato com todos os irmãos dela. Que coisa boa, gente! Eu a levo na casa dos irmãos, os irmãos dela visitam a minha filha na minha casa, porque eu nunca quis deixá-la longe dos irmãos. São irmãos delas. Eu não vou mudar isso. Virou uma guarda compartilhada. É, e ela convive com os irmãos sem problema nenhum. Isso a gente nunca teve problema. E ela está administrando isso muito bem. E resolveu o problema. Ela continuou com vocês? Continua. Hoje, ela já está registrada em nosso nome. Tá. Beleza. Já finalizou o caso. Que sorte da Duda ser tão amada assim, né, gente? Pelo Brasil inteiro, né? Que coisa boa. Pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Tem tanta gente torcendo por ela, né? É, isso foi muito importante, porque ela mesma vai saber o quanto foi importante e o quanto é importante que é. Ela vai ser, talvez na vida futura dela, uma das defensoras da adoção, né? Verdade, né? É verdade, porque ela vai se sentir muito feliz, porque ela teve uma família, que a criou, que deu a ela norte, né? Isso é tão importante, né? Deu a criação. Uma grande preocupação que nós tivemos, assim, porque o nosso caso, como a Patrícia disse, foi muito emblemático. Ele, a princípio, ele desmotivou muitos casais, muitos pretendentes, não só casais, que hoje em dia qualquer pessoa pode adotar, não precisa ser casal, né? Muitos pretendentes de adoção. Desmotivou essas pessoas. Então, o que é que nós nos vimos assim, eu e a Aliamar, falamos, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não entramos nisso aqui por acaso. Alguma coisa aconteceu. Então, nós resolvemos criar em contagem um grupo de apoio à adoção, que se chama Amigos de Duda, né? Porque os grupos de apoio à adoção nos incentivaram muito, nos ajudaram muito nesse processo, nessa luta que nós tivemos. Então, os grupos de apoio à adoção existem hoje no Brasil inteiro. Minas Gerais, assim, dificilmente você vai achar uma grande região que não tenha um. Não tem em todas as cidades, mas grandes regiões tem, né? Ou seja, com toda dificuldade, você continua recomendando. Adote uma criança. Sim. Essa é a nossa recomendação. Vale a pena adotar. Vale a pena, adotaria novamente. Nossa, eu faria tudo de novo. Com todos os percalços que vocês tiveram, mas essa doação de amor, né? É um negócio, assim, maravilhoso, né? Eu fico me lembrando que eu tinha uma família que tinha perto da minha casa, tinha 12 filhos. Aí chegaram mais três para eles criarem e criam assim. Aí tem aquela velha idade, né? Aquela coisa que minha mãe dizia, né? Quando um menino ia para a casa da gente, brincava e almoçava ou jantava lá em casa. Aí a mãe chegava preocupada. Ah, tá aí dando preocupação à senhora, dando trabalho. Eu falei assim, ô minha filha, no prato que come um, come dois. Come dez. Não, não. Coisa importante, né? Essa coisa, né? Eu ficava vendo assim a simplicidade. Eu fico, de vez em quando, no bairro que eu nasci, as coisas que eu vi, que eu fui testemunha, eu fico assim, a simplicidade que as pessoas tinham para amar a outra. Exatamente. Não, deixa aqui, aqui em casa ele vai ter o mesmo carinho, tudo bem, eu não sou o pai e a mãe, nós não somos o pai e as mães verdadeiros, mas vamos dar a ele o carinho que os outros tiverem, eles vão ter. Quer dizer, as pessoas tinham essa intenção maravilhosa, né? Eu fico muito assim, nessa semana de adoção, que eu chamo muita atenção, que eu fico muito preocupada com essa situação, é que o número de pais que estão na fila são menores do que os números das crianças que estão no orfanato. Então, essa conta tem que fechar. E tem muitas também que ninguém quer adotar, né? Ninguém quer adotar, né? A gente sabe das dificuldades que tem, que você diz que fala assim, cada gestação é uma gestação, né? A gestação de dentro de casa, você brinca na barriga, você conversa com a criança, você já ama antes da criança nascer, né? Tem aquela festa toda e tal para a criança nascer, né? E a outra, ninguém sabe o que aconteceu, né? Não é verdade? O que vai ser da criança, né? Então, você tem que ter todo um tipo de psicologia para tratar essa criança que você vai adotar, não é verdade? Você vai descobrir muita coisa dela que você... Sim, mas da mesma forma que eu engravidei da minha primeira filha e eu não sabia como é que ela seria, se ela seria morena, loura, alta, baixa, eu não sabia nada dela. A única coisa que eu sabia é que eu ia amar de qualquer jeito que ela viesse. Assim é com a adoção também. É verdade. Quando você entra para uma filha de adoção, você faz um perfil, né? Para você escolher se você quer um menino, uma menina, até que idade que seja. Mas indiferente da criança que venha, você vai amar do mesmo jeito porque é filho do mesmo jeito, né? E mais interessante ainda que o filho biológico, a gente optou, né? Você escolheu, você foi lá, né? O filho por adoção, ele, do jeito que ele vier, na condição que ele vier, você ama do mesmo jeito. É um presente, né? Eu quero aqui, até nesse momento aqui, além de cumprimentá-los, né? Pelo amor que vocês dedicam à Duda, né? E eu tenho um amigo também, o Amito Gangana e a Marilene, eles não tiveram filhos e foram adotando-os. Então, eu tenho uma família cheia de filhos hoje, de netos. Oh, maravilha, né? Eles adotaram o carinho e atenção, né? E são pais, né? Isso é que é importante, né? São exemplos que verem ser inspirados. Eu quero falar uma coisa, porque ainda existe muita resistência à adoção entre nós, né? Se você pegar um casal, normalmente a mulher é mais aberta à adoção e o homem é mais fechado. Olha só que incoerência. Nós somos homens e sabemos disso. Quando a nossa esposa fica grávida, no caso, a Mar ficou grávida da Gabriela, ela sentia a Gabriela e eu não. Então, assim, o primeiro contato ela tinha, eu não. Eu só realmente vi a minha filha, eu comecei a amar, aquele amor despertou mesmo quando ela nasceu. Quando ela nasceu. Ou seja, nós somos pai por adoção? Sempre. Naturalmente. É verdade. Já somos naturalmente. O que faz os pais pais é a afetividade, é a sócio-afetividade, é o amor. Então, não tem qualquer diferença entre a criança gerada e a criança filha por adoção. Pois é, eu quero lembrar que esse grupo que vocês formaram em contagem, de apoio à adoção, como se faz para falar com ele? Pode ligar no meu celular ou da Liamar, que o começo é muito parecido, só muda o último número. Sei. É 31, que é Belo Horizonte. 9, 9, 8... 8, 6, 7, 9... 9, 8, 7, 9... 0, 8, 5, 5, 5. 0, 8, 5, 3 ou 5, 5. 0, 9, 8, 6, 7, 9, 0, 8, 5, 3 ou final 5, 5. E nós convidamos também as pessoas que moram em contagem, que têm interesse em conhecer o grupo de adoção, ou que queiram alguma informação com relação à adoção, pode nos procurar. Nós estamos à disposição para quem precisar. Beleza. E, doutora Ana Matoso, é muito importante que as pessoas conheçam verdadeiramente a lei, a forma de fazer. Você quer deixar o seu telefone também? Eu vou deixar o meu e-mail e pontuar que o trabalho do advogado é muito importante nesse acompanhamento da adoção. Para que seja feito de forma legal, para que seja feito dentro dos caminhos da lei mesmo. Vou deixar meu e-mail, que é anamatosomd, arroba gmail.com. Por lá, pode entrar em contato comigo. Beleza. Eu que tive um, né, o nosso caso, o nosso processo foi muito longo e muito complicado, eu recomendo. Eu recomendo que você não faça nada ilegal, nunca, de forma alguma. Você vai gerar um sofrimento para o seu filho e para a sua família. Não faça. Procure um advogado. Faça tudo da forma mais legal possível e procure um bom advogado, de preferência, né, para que você tenha sucesso no seu processo de adoção. Quero agradecer a doutora Ana Matoso, a esse casal que veio aqui dar o seu testemunho. Maravilhosos, né? É, maravilhosos. Desejar toda a felicidade do mundo para você e para a Duda e para toda a sua família. E, doutora Ana, muito obrigado. Obrigada. Patrícia, muito obrigado. Gratidão e alegria, gente. Excelente final de semana. É isso aí. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.